É de bebê na PR, mandelando tudão, é o brabo, é o brabo, ele mesmo, mulher, ele mesmo Vai fazer sempre com a sua vida, sua vida vai ser a sua vida, a mulher Tá ligado, aí, aí, aí Eita, ó a metralha dos boy, ele, só mandelão É mole, tô sempre para a cuxa, é rei do fluxo Mole, tô sempre para a cuxa, é rei do fluxo E o bundão ela desce com tudo E no PR avisou, hoje é rei vida ruinha PR avisou, é rei vida doce do cinga e mulher Brota direquinha, brota direquinha, pode ver minha vida por cima da pica Menor PR que te pua, o PR que te soca É de bebê na PR, mandelando tudão, é o brabo, é o brabo, ele mesmo, mulher, ele mesmo Vai fazer você ficar suadinha, suadinha, vai ser sua xereca, mulher, daquele jeito Tá ligado, vem, 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 vem E o bundão ela desce com tudo E no PR avisou, hoje é rei vida ruinha PR avisou, é rei vida doce do cinga e mulher Brota direquinha, brota direquinha, pode ver minha vida por cima da pica Menor PR que te pua, o PR que te soca Toma a porra da Rona Xota Toma a porra da Rona Xota